Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje Vamos continuar ajeitando essa base aqui, eu estou já no pós-update, já aconteceu a atualização do Rock 3 Upgrade Na minha base não vai fazer muita diferença, mas eu notei uma melhora realmente impressionante no desempenho do jogo Uma melhora impressionante no desempenho do jogo, o jogo está muito mais fluido, eu não sei o que eles fizeram, eu sei que deu muito certo O jogo está realmente impressionante, ficou muito mais leve o jogo, eu não sei o que eles fizeram Também não vi nada escrito no fórum a respeito, mas com certeza eles mexeram na parte gráfica do jogo Vamos lá Não esquece de deixar o like, deixa um comentário aí para ajudar o canal E vamos que vamos, onde eu parei, faltou o Absalito para finalizar isso aqui Eu vou mudar ali embaixo a parte do... Eu tive uma ideia para cá, outra ideia na verdade Deixa eu já ir até adiantando essa ideia Eu vou aproveitar esse hidrogênio frio já aqui embaixo E eu vou fazer diferente, vou fazer igual eu fiz naquela primeira base, na primeira série Se você não assistiu, você vai saber o que é já já Só vou pegar um pouco de Absalito lá para terminar logo esse termonulificador aqui Eu estou com uma proposta diferente aí De... De fazer vídeos mais curtos Fazer vídeos de até, sei lá, até meia hora Mas fazer mais vídeos, entendeu? Tipo, soltar dois vídeos por dia Porque... Acho que vai ficar, acho que vai ser melhor para o canal também se eu fizer isso Tá? Soltar vídeos de até meia hora Vamos ver, eu vou tentar fazer e a gente ver como é que fica Tá? Nem que eu tenha que fazer mais cortes nos vídeos Mas... Vamos ver, né? O que que vai dar Vou dar um acelero aqui nisso aqui Nossa, o jogo tá muito rápido Tá muito rápido mesmo Se o seu PC... Se o seu PC tava com algum problema para rodar esse jogo Aconselho você a tentar de novo Porque... Tá impressionante Tá funcionando isso aqui? Tá funcionando um pouco Mas eu descobri um emprego melhor para essas plantas do frio aqui Tem que pegar... Tem mais plantas do frio aqui Aqui não tem mais nada Tô pegando a Bissalita Eu preciso colocar aqui No final aqui uma saída de alta pressão Então vamos desconstruir essa escada Já posso abrir isso aqui já Aqui eu vou pegar essas plantas do frio aqui Vou abrir aqui Onde mais tem plantas do frio? Ali em cima tem que abrir com a escada Vou pegar mais essas plantas do frio aqui Que eu tô com uma ideia Deixa eu parar de fazer pão apimentado Que eu vou precisar dessas sementes Aqui eu vou descontruir E aqui vai uma saída de alta pressão E eu já quero encher isso aqui com 20kg de hidrogênio E deixar o mais frio possível Preciso construir aquela saída ali em cima antes Eles não alcançam aqui Tem que ser por cima Enquanto isso já vamos puxar os tubos aqui E eu tô acelerando aqui esse termonulificador Exatamente pelo que eu vou fazer Peraí que eu coloquei pra... Tem que desconstruir esse tubo de gás Pra ele cancelar Senão ele ia tirar o tubo de gás radiador E ia construir o adiabático E não é essa a intenção Aqui eu paro aqui por enquanto Depois eu tiro esse cano E puxo pra cá Só preciso que eles fechem aqui em cima Pra eu poder continuar aqui com o projeto Aqui tá tudo certo Tudo certo Eles vão pegar essas plantas do frio São mais 4 2, 4, 5 Quero fazer um esquema aqui Vou perder um pouco de hidrogênio Mas não tem problema não Vamos abrir aqui Aqui eu vou fechar Será que alguém já matou a charada Do que eu tô aprontando? Deixa eu ver Oh meu povo Vocês tão muito lento Agora que o jogo tá rápido Desse jeito Antigamente se eu fosse fazer isso aqui Estaria travando Se eu fosse puxar uma construção Dessa aqui Desse jeito aqui Com o ASD O W-A-S-D Estaria travando o jogo Me escaldando Eles ainda tão se machucando Tão saindo sem roupa Deixa eu Fazer logo isso aqui Portas Cadê? Porta aqui Porta aqui Eu posso utilizar Esse mesmo cabo aqui Pra alimentar As estações Sem quebrar o cabo Fazendo isso aqui Colocando Mini transformadores Aqui em cima E eles entrando Nesse sistema Assim Porque os transformadores Eles tem uma pequena carga Também De mil joules Então mesmo que eles Fiquem sem energia Eles continuam Liberando energia Até a energia voltar Esses mil joules Funciona como uma bateria De mil joules Esses mini transformadores Aqui Eu preciso que eles Construam isso aqui Acho que já dá pra fazer Já Tubo Aqui abaixo Fechou ali E agora aqui Eu deleto Esse cano Para o sistema Desconstruir aqui primeiro Senão eu não posso Construir o cano Aí Parou o sistema Agora Construir aqui O sistema volta A operar de novo Construir aqui Boa Não tem problema Ficar gelo aqui dentro Porque vai ficar Congelado mesmo Só não pode ser Gelo poluído Mas zoar meu esquema Isso aqui Será que eles construíssem Logo isso aqui Terminou aqui Terminou Aí Construiu Tá subindo já E aqui eu já posso Fechar Não sei nem Por que está aberto Vai ficar preso Quer ver Deixa eu ver Não Saiu Bem na hora Tem algum outro Gás aqui dentro Não Só tem Hidrogênio Construir logo aqui Meu filho Aí Vai acumular 20kg Aqui O termodificador Vai gelar Enquanto Esse termodificador Não começa a mandar Lá pra baixo Vou continuar Com a minha ideia Aqui Construir essa parte Aqui primeiro Aqui Eu vou fechar Com o lápis Alito Vou tirar Todas as hortas Em cima Eles construíram Tubo Adiabático De Pachai Meu amigo Quem é que está plantando Isso aí Ah tá Eu acho que é o cobre quente Aí Liberei sementes Agora aqui Eu vou desconstruir Nossa Estão Vindo lá embaixo A cara de pau Sem roupa Estão ficando machucados Estão se machucando Deixa eu fechar logo Lá em cima Aqui é do cobre É do cobre quente Mas rapidinho Ele perde a temperatura E é do cobre Desconstruir isso aqui Aqui vai mais um bloco Por um bloco de capçalito e uma porta só para segurar a pressão, nossa o jogo está muito bom agora aqui eu vou descontruir também, deixa eu só ele finalizar isso aqui Chegou muito quente aqui o cobre Aí beleza, mais um cobre aqui Tenho 33 mil cogumelos ainda Se eu abrir aqui agora o meu dióxido de carbono vai começar a sair Vou abrir logo isso aqui Como é que está lá em cima Aqui eu vou fazer tubo adiabático com a Shaid Nossa, agora vai dar para deixar essa base muito da hora com esse Depois dessa atualização gráfica que eles fizeram aí Na verdade acho que não é nem gráfica a atualização, acho que é só atualização de uso de memória mesmo Então o jogo estava consumindo muita memória Está muito mais fluido Opa, faltou um Aqui falta uma ponte, né? A ponte pode ser de abs... E acabou de sair Só o erro a Shaidinha mesmo Aí, fecharam aqui Vamos descontruir aqui agora Desconstruir aqui e aqui Vou pôr uma escada E isso aqui agora eu tenho que deletar Estruturas Vamos lá, acelera isso aí E construir blocos de horta A temperatura está chegando aqui Cadê o tubo de gás? Vazio Hã? Ah tá, ainda está enchendo aqui Tá em quanto? 16 kg Beleza E a temperatura aqui dentro? Menos 50 quase Ah tá, ainda está enchendo Beleza É, aqui mais hortas hidropônicas Preciso de mais absolita Vou fazer esses canos aqui E agora eu vou plantar as sementes Isso aqui que eu estou fazendo Isso aqui é bem loucura, tá? Vou colocar esse aqui Agora eu estou exagerando Como é que está a temperatura aqui? Esquentou de novo aqui Esquentou de novo aqui, né? Vou buscar essas plantas de frio Vou colocar uma acelerada nisso aqui Que todo mundo pode cavar isso aqui E aqui também Como é que está as profissões? Todo mundo está 100% já aqui Gabriel, 90% de astronauta Gabriel, o bichão mesmo Encanador 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 E Cadê? Encanador Vou pegar mais absolito Que eu preciso tirar esses tubos daqui agora Não quero mais que a temperatura passe para cá Vou utilizar uma massa maior Cadê? Não quero mais Ó, meu povo Sim Ó, meu povo Já tem absolito? Ainda não Já tem absolito? Ainda não Tem gente machucada, caramba, deixa eu só fazer isso aqui pra você estar muito machucada. Deixa eu ver aqui, vitais. O Jonatas tá com 35. Quem mais? 57 o Yuri. Não, 34 o João. Eita, João. Tá azulado. João, 34. Começou a chegar o Hidrogênio aqui. Aí beleza, tem 20kg aqui e tá saindo a menos 50. Beleza, isso aí vai gelar rapidinho. Tá escavando Absalito. Ainda tenho 33 mil cogumelos. E nada de Absalito. Demora. Aqui tá tudo certo, né? Só construir agora. Enrolação. Aqui também. Ali, pô. Tem até uma... Ah, tá. Pimenta. Isso aqui eles constroem rapidinho, pô. Estão enrolando. Beleza, é isso mesmo que eu queria. Agora... Eu preciso destruir essa parte aqui de baixo aqui, ó. Pra que o bloco aqui tenha contato com... Tem uma coisa errada nos meus tubos aqui. Isso aqui tá errado. Vai pra ter essa junção aqui. E alguém delete isso aqui rápido. Beleza. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue finalizar isso aqui nesse episódio ainda. Então, vou fazer o seguinte. Vou deixar eles terminar essa construção aqui. E aí eu já retorno. Aí, beleza. Terminaram. Vamos voltar pro jogo. É... Contruir já a parte aqui do gás. Aí, só falta uma estaçãozinha ali. Mas já tá nove. Os cabos mais absalitos. Ó, tem mais uma planta do frio pra pegar ali em cima. Aqui ele sobe. Aqui ele sobe. Aqui ele não sobe. Aí. Com mais planta do frio, melhor. Terminou ali, então agora eu posso continuar com esse projeto aqui embaixo aqui. É... Acabou o cogumelo. Vamos liberar aqui o pão apimentado pra todo mundo. Falei que eu tinha uma reserva, né? Vamos colocar aqui os grãos pra plantar. Beleza? E vamos... Adentrar aqui. Como? Vou começar abrindo... Essa parte aqui. E é... Na verdade eu vou tirar tudo isso aqui, né? Deixa eu pôr aqui descontrole estruturas. Aí descontrole só os blocos. Assim. Aí é. Deixa eu ver que altura aqui que eu vou pôr os vasos. Móveis, vasos... Então vai um vaso... Aqui no canto ou aqui? Um vaso aqui... Um vaso aqui... Um vaso aqui... Um aqui... 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 E aqui. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Aqui... E aí eu tenho que colocar... Uma estrutura embaixo, né? Assim... Assim... Aí... E vamos dar prioridade nisso aqui lá. Espero que funcione. Ocioso? Não tem traje. Preciso fazer mais traje. Cadê? Vamos pôr um contínuo aqui. Deixa eu fazer aí. Vai trabalhar. Vou energia aqui. Ah, tá. É aquela... É aquela linha que eu pus lá em cima lá. Você viu? Acaba a energia, mas o... O... O cabo não estoura. O cabo não... Não quebra. Aqui eu deveria ter colocado outro vaso, né? Aí... Tira mais um vaso. Nossa, falei pro vaso e fui e quebrei o negócio. Caramba, viu? Vaso... E bloco permeado. Vou começar a plantar. A ideia agora é resfriar as plantas do frio de baixo pra cima. E agora aqui são placas condutivas também. Acabou o meu cobre? Ou tá inacessível? Inacessível. Os trajes estão tudo espalhados. Vou colocar tudo pra entregar logo. Entregar, entregar... 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 E aqui também. Entregar... Aí. Eu gastei tudo no meu cobre mesmo, não é possível. Tem cobre aqui, ó. 3 toneladas. Aí, liberou de novo. O que é que eu ia fazer com cobre aqui já que eu já esqueci? Ah, as placas... Condutivas. Estação... Não. Utilitário. Vai ser... Um aqui. Fiz errado, na verdade é aqui, né? Preciso passar... Pra horta de cima. Acabou o cobre. Aqui. Utilitários. Ó, tá chegando o cobre de novo. O problema é que o cobre vai chegar aqui pegando fogo, né? Tá funcionando já. Lembra que essas placas, esses blocos de metal estavam... Fervendo. Aí já tá... Tá encaminhado já. Vamos ver. Tá produzindo trajes. Esse traje pra cair não vai precisar, por isso que eu coloquei no contínuo. Já plantou aqui em cima já também? Tá plantando. Tá plantando. Cadê? Caramba, tiraram todos os trajes daqui e jogaram lá em cima. Fazendo trajes já resolve isso aí. Tem 4 aqui. Tem mais 4. Fazer mais 6. E agora eu tenho... Cadê? É... Ah, deixa resfriando ali pra já ir fazendo... Apesar que se eu resfriar ali eu não resfrio aqui embaixo, né? Qual que é a temperatura que tá descendo assim? Tá vindo a menos 46. Eu posso deixar o menos 46 e ir pra cá direto. E aí todas as plantas aqui vão ajudar. Aí liberou o absalito. Pô, eu tinha 10 toneladas de absalito. Como não tinha absalito. E aqui eu cancelo agora essa... Essa festa aqui. Aí, beleza. Agora é só uma questão de tempo. Falei que ia perder um pouco de hidrogênio, mas não tem problema não. Os fins justificam os meios. Pelo menos agora ninguém mais tá saindo sem traje. Vou pegar mais 2. Faltou planta do fio. Faltou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda não pegaram aqui e tem uma que nasceu de novo lá em cima. Demorei pra pegar. Aqui não tem mais eu acho. Já já vou pegar esse outro termo-lodificador também. Ó, tem mais uma lá em cima. Tá, essa aí tá bem longe. Tá esfriando. Tá resfriando. Tá. Vamos liberar essas aqui então. Quanto elas resfriaram aqui. Até que resfriaram bastante. Considerando do jeito que tava isso aqui. Tava vermelho a tela. Aí agora tirei 5 né. São mais 5 aqui, beleza. Tudo certo. E... Tá pronto. Tá finalizada nossa nova horta de trigo das neves. Já que era trigo da neve que tava faltando, agora não falta mais. Só faltou os canos né. Ó o vacilo. E aqui a gente puxa os canos desse esquema aqui ó. Prontinho. Agora eu pôs as plantas do frio ali. Isso aqui vai resfriar muito rápido. Considerando a temperatura que tá vindo aqui o hidrogênio e essa quantidade de plantas do frio aqui. Rapidinho isso aqui vai resfriar. E... Tá resolvido pelo menos... Por enquanto o nosso problema com comida. É isso aí. Valeu e... Falou. É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.